Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo de playlist, só que essa playlist é a playlist gospel. Eu já fiz uma vez no canal, tem um link aqui embaixo pra vocês dar uma conferida. E essa playlist eu trouxe 5 hinos pra vocês, que são 5 hinos que eu tô mais escutando no momento, são 5 hinos que eu tô amando, refletindo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram de algum, se vocês já conhecem, comenta aqui embaixo pra mim, pra mim ficar sabendo também. Tem alguns hinos atuais, alguns hinos antigos, mas eu espero que vocês curtam, tá? Então vamos para o primeiro hino, que é Te Adorarei, de Fabiana Anastácia. Essa segunda, gente, ela é muito bonita, muito bonita pra gente refletir. Ela é muito, nossa, ela é linda demais. Que é A Vitória Chegou, de Aurelina Dourado. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Terceira da nossa top 5 músicas gospel é Fica Tranquilo, de Kêmely Santos. A quarta e a quinta é de um cantor que eu gosto bastante, né? Nossa, eu adoro, já conheço várias músicas deles. CD, DVD, amo de paixão. Não só essas duas, mas eu trouxe só essas duas aqui pra vocês. São várias que eu gosto dele. E é, a quarta é, Dia de Sol, do Gerson Rufino. Espero que vocês curtam bastante. Se vocês gostarem, vocês baixem também. Que é muito gostoso, gente, escutar o mimo. Gostoso, gente, refletir. E a quinta, mas não menos importante, que é a casa do rei, que também é do Gerson Rufino, que ela é muito boa também. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês refletirem também, porque é muito bom a gente baixar o mimo e refletir na letra que ele fala, na mensagem que ele tá passando pra você. Então, eu indico pra vocês esses aí, pra vocês curtirem também, tá? E é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.